Bem Bolada começando agora uma hora recheada de dicas de Natal pra você. Olha, tem presente de Natal que você deve estar aí doido pensando o que vai comprar pra uma pessoa que tem tudo. Aqui na Bem Bolada você encontra as melhores sugestões pra você presentear, pra você decorar a sua casa. E sabe o que? Gastando muito pouco. Então ó, tá só começando e eu tenho certeza que você vai adorar. E o Natal já chegou aqui na Bem Bolada. Olha só cada coisa linda. São os americanos, que a gente vai enfatizar aqui pra vocês. Olha que lindos. Na verdade é até difícil de a gente escolher, né? Nós temos aqui um tamanho um pouquinho maior, que é na faixa de R$5,90. Todos esses americanos da Cars tem muito pra você decorar, pra você presentear. Depois temos essas outras opções um pouquinho menor, que dá pra você também, inclusive, utilizar como peça decorativa. Não precisa ser necessariamente um americano. Pode ser uma toalha de bandeja, às vezes você vai montar um enfeite, quer colocar alguma coisa referente ao Natal próximo. Então aqui dá pra você criar várias situações de decoração por R$3,90. Então ó, de R$3,90 até R$5,90 você encontra várias opções de decoração de Natal, que são os americanos da Carsten, que nós recebemos aqui na Bem Bolada. E eu vou comprovar aqui pra você o seguinte. Olha, as estampas estão esse ano, em especial, campeãs. Dá inclusive pra você jogar uma com a outra, né? Dá pra você montar um composê, por exemplo. Vou montar aqui, ó, só pra gente dar uma sugestão pra você de decoração. Vamos fazer uma seguinte simulação. Ah, eu quero montar, por exemplo, este daqui. Vou pegar esse aqui aleatório. Este daqui, do Papai Noel, pra fazer um composê, por exemplo, com esse verde aqui, que tem todos os símbolos do Natal. Então se você quiser, numa única mesa, você combinar várias, né, estampas, ou coordenar as estampas, aquelas que as cores têm mais semelhança, enfim, que tem às vezes até um pouco mais a ver com a decoração da sua casa, com a decoração que você montou aí do Natal, é legal. Então você não precisa comprar tudo igual. Você pode até fazer essa brincadeira na hora que for montar a mesa e já fazer colocando a sua criatividade em prática aí na hora de montar a sua ceia de Natal e montar essa mesa maravilhosa aí de Natal pra você receber os seus amigos e os seus parentes. Olha, tem mais Natal por aqui e eu tenho certeza que você não pode perder. Sabe por quê? Porque as dicas estão arrasadoras. Fica com a gente. Você que gosta de decorar a sua casa pro Natal, gosta de deixar tudo no clima do Natal, se você vai receber amigos na sua casa, a Bembolada tem uma dica super legal pra você pensar aí na sua cozinha, na sua copa, que são os paninhos de copa com motivos natalinos. Você tá vendo aí, eu vou te mostrar, tem várias opções e tem uma coisa muito importante que eu vou te falar. Esses paninhos, além de serem lindos, enfeitarem, deixarem sua casa aí bem bacana pro Natal, eles são extremamente úteis porque eles enxugam de verdade, ó. Você não consegue sentir aí da televisão, mas eu tô pondo a mão, ó. Eles são atualhados, então eles enxugam de verdade. São paninhos da Deller, então qualidade garantida pra você, além de beleza, você vai ter produtos de realmente muita utilidade. Então você tá vendo aí algumas estampas, a gente tem algumas outras opções que você pode passar na loja pra conferir. Então pensa aí, se você tá preparando sua casa, vai receber os amigos, vai fazer a ceia, montar a ceia, se você investiu numa toalha bonita aí com temas natalinos, por que não também investir nos paninhos pra você enxugar a mão, pra você enxugar algum objeto, se você não tinha pensado nisso, fica a sugestão da Bem Bolada pra você. Bem Bolada em duas lojas, Presidente Vargas 551 e 9 de julho 667. Cama capa de revista. Olha, essa daqui, principalmente se você tá querendo um quarto mais clássico, mudar a decoração, partir pra uma decoração mais clean de um quarto, às vezes até amplificar o ambiente, né, porque às vezes se o seu quarto é um pouquinho mais estreito e muito fechado, a gente até dá uma dica pra você utilizar peças mais claras, porque o claro ele amplifica e traz muita luz aí pro ambiente. Então isso é interessante como dica de decoração pra você que tá pensando em mudar e renovar. Se tá achando que ficou muito escuro, que ficou muito apertadinho, coloca uma coxa dessa que você vai ver que vai ampliar aí a decoração do seu quarto num passe de mágica, né, como a gente fala. Porque às vezes não dá pra trocar todos os móveis da casa, mas dá pra trocar a cama, dá pra trocar a capa de almofada, dá pra trocar a cortina. E aí a gente tem uma cama maravilhosa aqui como sugestão pra você que tá assistindo o programa Bem Bolada. Você pode conferir nos dois endereços, Presidente Vargas 551 e na 9 de julho, número 667. Os dois endereços com estacionamento na porta. Esse look maravilhoso pra você que tá querendo um ambiente um pouco mais clássico. Eu vou fazer um destaque pro bordado dessa colcha, porque o que você tá vendo aqui, às vezes na televisão você não consegue ter exatamente os detalhes. E pode parecer que é uma estampa, mas não é. Isso tudo é um trabalho feito no matelassé. Então aqui quando você vê todos esses detalhes, tudo isso aqui é bordado no próprio tecido. E esse daqui também não é estampa. É um bordado, tá vendo? Ele contracena com uma linha um pouco mais escura, né? Porque é uma colcha na cor off-white. Então você vê aqui que essa linha, nessa tonalidade mais escura, ela realçou e ela marcou exatamente o detalhe dessa colcha. Então eu acho uma colcha clássica. Nós estamos falando de uma cama de casal. Nós colocamos dois porta-travesseiros aqui predominando pro verde, porque eu vou colocar uma sugestão pra você de toalha de banho também na mesma tonalidade. Então se você quiser montar um look completo da cama, mas pensando também na sua suíte, dá pra você montar e eleger a cor do porta-travesseiro pra tonalidade que você quiser aqui. Tem vários tons que daria até uma cor um pouco mais caque, daria, se você quisesse que predominasse, ficaria interessante nessa cama também, tá? Então sugestão pra você que quer clarear o quarto e deixar um ambiente bem clean, essa colcha realmente é a melhor opção. Aliás, tem várias, né? Como essa daqui. Mas a gente elencou essa daí hoje que realmente é muito bonita. Bom, vamos falar de jogo de banho. Pra compor o look aqui desse quarto, a gente montou aqui, seguindo, né, na verdade essa linha clássica, esse jogo que vem com cinco peças. É um jogo que a gente vende muito também pra presentear, principalmente noivado, que às vezes a pessoa ainda não comprou a cama, ou você não sabe o tamanho da cama. Às vezes fica complicado você presentear a pessoa com alguma coisa específica que tem tamanho. Então como é que você faz pra não errar? Investe num presente mais neutro, que não implica em tamanho. Então seria um jogo de banho. Aqui é um jogo de banho, todinho. Olha, eu vou até mostrar a toalha de banho, pra você ver aqui o barrado. Olha só, essa renda, que é muito bonita. E ele vem então com duas toalhas de banho, duas toalhas de rosto e mais o piso. E é um excelente item pra você presentear. Além do que, se você quiser investir nessa decoração mais clássica, essa linguagem aqui que a gente montou, estaria perfeita aí pra você utilizar na sua casa. Bom, vai também num lugar que você não pode deixar de curtir se não for ainda. Facebook.com.br Olha, tem novidades quentinhas sempre no Facebook, esperando por você. 139,90. Mas não é só os dois porta-travesseiros não. São três peças. Os dois porta-travesseiros e esse cobre-leito lindo que você tá vendo aí, que é uma opção muito bacana se você tem um adolescente que já dorme em cama de casal. Então você aí tem dificuldade de encontrar estampas adequadas, né? Porque às vezes o adolescente gosta muito de um tema e no outro dia já não gosta mais. Então você encontra aqui essa estampa geométrica com algumas cores variadas, mas que dá um tom aí de mais neutralidade pra essa estampa, pra esse quarto. Então você pode colocar neste quarto de adolescente ou também num quarto de visita. É uma opção que saiu muito aqui na Bem Bolada pra quarto de visita por trazer, apesar de ter cores e dar uma alegria, ter uma neutralidade na estampa com essas estampas geométricas. É importante falar que a dupla face desse cobre-leito é muito diferente. Você vai ver aí nas imagens, então ele é bem neutro, uma cor bem clara, com tons de cinza. Então se você virar esse cobre-leito, você tem uma outra decoração aí. Você vai conseguir ampliar esse ambiente pela cor clara que ele tem. E eu quero falar também que é um produto em microfibra. Então é muita facilidade pra você. Você pode lavar na máquina tranquilamente. Ele sai quase seco. Então, ó, quarto de adolescente, quarto de visita, você não sabe que estampa escolher, já tô te mostrando aqui. E ó, o que é legal dele é a paleta de cores. Então a gente brincou aqui, ó, colocamos dois porta-travesseiros num tom vermelho, bem aceso. Mas você pode aí variar, usar a sua criatividade. Pode colocar um azul, um cinza, um outro tom de vermelho, né? Às vezes um vermelho mais fechado, mais queimado. Você pode aí ter uma diversidade. Lembrando que aqui na Bem Bolada a gente vende os porta-travesseiros separadamente. Então você brinca aí de acordo com o seu gosto, com a sua criatividade pra montar esse look. Então, se você já esqueceu que faz sempre que eu falei, eu vou te relembrar. Só R$139,90. É promoção de Natal aqui na Bem Bolada, nesse cobre-leito. Se você tava procurando pra montar um look de um quarto mais neutro, mas com cores bacanas e estampas legais, já encontrou. R$139,90 aqui na Bem Bolada. E ó, já curtiu o nosso Facebook? Corre lá, facebook.com.br bembolada. Dá o seu curtir. Você vai saber de novidades primeiro com todo mundo. Um clássico para uma cama de solteiro. Essa estampa da Cacilmara é uma estampa sucesso aqui na Bem Bolada. Aliás, o toque desse cobre-leito é maravilhoso. É um cobre-leito 200 fios, dupla face. Você tá vendo nas imagens aí que fica até difícil de escolher que lado que você vai elencar pra montar a sua cama aí. Porque os dois lados são tão bonitos, né? Um lado você tem uma estampa contrassenando completamente com a outra, porque um lado é escuro, com esse fundo azul marinho e as florzinhas miudinhas, bem delicadas. E o outro lado no poá, com fundo claro. Então essa versatilidade é muito interessante nessas peças. A gente sempre destaca aqui no programa. Por quê? Porque se você enjoou de trabalhar com uma cor mais escura, de ficar com uma decoração um pouco mais escura, é só você virar. Então é muito simples de você trocar essa decoração e aí você faz um investimento com dois produtos, aliás, dois produtos num único produto, né? Dois estilos diferentes num único produto. Então isso é muito interessante. Esse cobre-leito de algodão que eu falei pra você que é super macio, inclusive ele já acompanha o porta-travesseiro matelado. A gente fala muito dessas opções de 200 fios, principalmente pra você que gosta de ter um produto pra enfeitar a cama, deixar a cama bem bonita como essa daqui que a gente montou. E também se você quiser se cobrir. Por quê? Porque como ele é de algodão e é um toque muito confortável por ser 200 fios, fica confortável de você se cobrir. Então de repente um dia já esfriou um pouquinho mais, você quer aproveitar e já se cobrir, tá ali na mão, tá? Então é um produto coringa. Então ele faz os dois lados. Decora e ao mesmo tempo você tem uma utilidade bem interessante que é se cobrir. Eu vou dar uma outra sugestão aqui de porta-travesseiro, avulso. Por isso a gente colocou, elencou aqui o lilás como uma cor principal, porque nós temos várias cores aqui que a gente poderia estar usando. Nós temos o pink, o amarelo, o lilás e eu vou te dizer que até um palha ficaria interessante nessa situação aí. E eu vou dar uma sugestão também de banho, tá? Porque agora, principalmente nessa época agora do Natal, a gente tem muitas opções assim de banho até pra presentear. Porque toalha de banho, eu falo sempre o seguinte, é um presente que você não erra. Porque por mais que a pessoa já tenha toalha de banho, sempre é legal ganhar um jogo bacana como esse. Então aqui, olha. Eu daria sugestão pra essa situação desse jogo de Budmire, que vem duas peças, que é uma tonalidade que dá certinho com essa situação aqui, um amarelo bem bonito. Nós temos um outro jogo da Bitner, por exemplo, que é todo bordado, tanto o rosto quanto o banho é bordado também, no lilás. Então se quiser elencar o lilás como cor principal, ficaria interessante. E esse outro é a tonalidade de amarelo, que também é muito delicado e aonde nós vamos um destaque até especial pro bordado. É muito bonito, muito delicado esse bordado dessas borboletinhas nesse jogo da Bitner aqui. Então olha, você vê que rapidamente nós montamos três sugestões de jogos de banho, duas peças, que é legal pra você que tá assistindo como dica de presentear agora pro Natal. Você fica quebrando a cabeça, o que eu vou dar? Vem aqui na Bem Bolada, porque tem muita opção de presente pra você. E como eu tô te falando, toalha de banho é um negócio que você não erra. É um presente muito útil e que todo mundo gosta de ganhar um presente, um jogo de banho como esse daqui. São jogos de qualidade, jogos que você vai acertar de primeiro. Eu falo o seguinte, toalha que você compra aqui na Bem Bolada, a hora que você vai usar, você não precisa ficar lavando três, quatro vezes pra toalha ficar boa. Você lavou uma vez, tá pronta. São toalhas de qualidade, toalha que você pode ficar tranquilo e que além de tudo tem um preço excelente. Então, duas lojas pra você, Presidente Vargas 551, 9 de julho 667. A gente tá esperando sua visita. Tem uma fase aí da idade das meninas, né? Que as mães ficam muito confusas pra fazer a decoração desse quarto, né? As meninas, às vezes, já estão mais crescidinhas, já não querem mais princesas, né? Desenhos animados, mas também ainda não são adultas, não conseguem escolher uma estampa de adulto. Então, essa é uma opção genial pra essa idade, pra essa fase, né? Não só das meninas, mas a gente vende muito pra adultos também. Que é uma estampa de borboletas, que faz muito sucesso aqui na Bem Bolada, porque é uma estampa bem alegre. Então, além da variedade de cores que você consegue trabalhar aqui, eu quero dar destaque pra uma coisa, que é o tom preto que a gente consegue encontrar aqui, ó, nas estampas das borboletas. E as meninas, né? Principalmente as adolescentes, como eu tava falando, às vezes querem compor essa decoração com preto. Às vezes um tapete preto. A gente pode brincar aqui até com o porta-travesseiro. Você pode compor com o preto. A gente deu a sugestão aqui do rosa, mas você pode ver aqui a palheta de cores. Você tem várias opções pra montar esse look aqui. Então, você tem o cobre-leito, mais o porta-travesseiro, que vem nesse jogo. Esse cobre-leito é dupla face, então uma dupla face também bem mais neutra, que você pode aí brincar e mudar, muda totalmente a decoração desse ambiente, desse quarto. E além de tudo, é 100% algodão. Então, além da beleza, ele traz muito conforto. Então, além de enfeitar a sua cama, se você quiser se cobrir, é um produto muito confortável. Você pode fazer isso tranquilamente. A gente pensou aqui em montar um look pra você com o jogo de toalhas aqui da Budmeyer, que você pode ver. A gente pensou assim, nesse tom rosa, né? Mas o detalhe que eu quero te mostrar é que a Budmeyer realmente tem muito capricho pra fazer seus produtos. Então, você encontra aqui toalhas diferenciadas. Você tá vendo aqui esse barrado, ó, que tem um vazado todo bordado aqui, com as bolinhas. Dá todo um charme pra essa toalha. Então, se você já quer compor aí um visual completo, montar essa suíte desse quarto, ou até mesmo a opção pra você presentear, que é o jogo de toalha aqui da Budmeyer. Esse jogo é um jogo com cinco peças. Então, você tem duas toalhas de banho, duas toalhas de rosto e um piso. Então, uma ótima opção pra você presentear ou também compor esse look aqui, esse visual que a gente tá dando de sugestão pra você. E uma informação importante é que você pode parcelar suas compras aqui na Bembolada em até seis vezes sem juros. Então, a gente tá te esperando! Pra você que quer pagar até em seis vezes sem juros no seu cartão de crédito, renovar a sua casa, escolher, poder entrar numa loja com mais de 5 mil itens, em cama, mesa, banho e decoração, você deve estar pensando, onde que é esse lugar maravilhoso? Aqui na Bembolada. Aqui você consegue, ó, pagar suas compras em até seis vezes sem juros no seu cartão de crédito. Você consegue ter tranquilidade pra estacionar, que você tem estacionamento na porta, uma equipe treinada, porque todo mundo aqui tá pronto pra te atender. Principalmente você que tá com dúvida de medida, dúvida porque não sabe que cortina que vai colocar, nossa, eu não medi aquele espaço da minha janela, como é que eu faço, toalha de mesa, nossa, eu não tirei a medida da toalha de mesa também, da minha mesa. As meninas estão prontas aqui pra te dar o melhor assessoria, pra você ficar tranquilo na hora de você realizar suas compras, tá? E aí, falando em compras, vamos falar de uma sugestão maravilhosa de compra aqui pra você, pra você que quer uma cama um pouco mais clássica, olha só. E pra você também que já tem filho, gosta do clássico, mas tem filho, não pode investir num branquinho, não pode investir num palha, mas quer uma coxa bonita, olha, essa aqui é uma excelente sugestão. Por quê? O tom dessa coxa, né, é um tom caque, é uma coxa toda bordada, muito bem elaborada, de muito bom gosto, e ela é prática justamente por conta da tonalidade dela. Se você tem, às vezes, né, essa preocupação de não colocar um branquinho, uma palha muito clarinho pra não sujar, ficar trocando toda hora, eu com certeza te daria essa sugestão aqui, que eu acho maravilhosa. O que que é interessante? Vou até te mostrar o porta-travesseiro aqui, bem pertinho, ó, pra você visualizar aí na sua casa, o detalhe do bordado. E o toque dessa coxa também, a hora que você vier colocar aqui a mão, é um toque muito confortável, é uma microfibra, uma coxa de fácil manutenção, apesar dela ser bordada, você que tá preocupada, mas e se eu vou ter que levar na lavanderia, pra lavar, tem todo, né, um trabalho, às vezes nisso, fica tranquila. Se você bater no leve da máquina, tá tudo certo, é uma coxa que já sai quase seca, e aí eu te aconselho pra fazer uma decoração muito mais clássica, né, bonita, mas numa coxa prática. Outra sugestão que eu vou te dar nesse look aqui, que a gente montou, esse jogo de banho, maravilhoso, da Budmeyer, conversaria muito bem com essa decoração aqui, que a gente montou aqui, pra te mostrar. Olha só o detalhe da renda, que na verdade não é uma aplicação, o legal de falar dessa toalha, é que isso aqui não, não é uma aplicação que veio, foi costurado aqui, isso aqui é feito no próprio tear da toalha. Então é um trabalho muito bonito, muito diferenciado, e que a Budmeyer tem muita categoria pra fazer isso, e que faz com muito bom gosto, porque as toalhas são lindas, e o acabamento, e a qualidade Budmeyer, nem se fala. Então você encontra produtos Budmeyer, aqui na Bem Bolada, em toda a linha, não só de banho, viu? Tem travesseiro, tem jogo de cama, tem cobre-leito, uma linha completa da Budmeyer. A gente tá te esperando, é um convite que eu faço pra você. R$ 109,90 num cobre-leito maravilhoso, só aqui na Bem Bolada. Dá uma olhada nesse cobre-leito, com essa estampa toda clássica, com flores muito delicadas aí, e no tom de azul. Então ele é uma estampa clássica, de cores claras, esse fundo branco, dá uma iluminada no ambiente, e vem a estampa azul, com flores muito bonitas, deixando esse cobre-leito com uma cara bem clássica. Mais uma opção pra você colocar em quarto de visita, sabe por quê? Uma estampa romântica, então você recebe tranquilamente um casal neste quarto, uma mulher, e se de repente você quer receber um homem e não se sente confortável, porque são flores, muito simples, você vira este cobre-leito e ele tem um azul liso, lindo também. Então realmente você tem dois produtos em um só, porque ele muda totalmente a cara quando você vira a dupla face. Então o cobre-leito acompanha os dois porta-travesseiros, a gente compôs ali com os porta-travesseiros lisos, na cor azul. Lembrando que aqui na Bem Bolada você vai encontrar várias opções de porta-travesseiros, que são vendidos separadamente. Então esse cobre-leito é um produto em microfibra, você tem facilidade para lavar, facilidade para manter esse produto. E fizemos a opção aqui, uma dica para você, para montar de repente a suíte desse quarto, a opção do jogo de toalhas aqui da Budmeyer. Você encontra aqui na Bem Bolada vários jogos aqui da Budmeyer em várias cores diferentes. A gente elencou o branco, né? Seguindo a decoração desse quarto, então você encontra nesse jogo duas toalhas de banho, duas toalhas de rosto e também o piso para esse quarto. Então o jogo completo você vai encontrar aqui na Bem Bolada toalhas da Budmeyer. E aí a gente deu a sugestão para você compor o visual desse quarto. Então já sabe, Bem Bolada em dois endereços para você, Presidente Vargas 551, 9 de julho 667, as duas lojas com estacionamento na porta. R$ 109,90. Você pode acreditar nesse preço para esse cobre-leito de casal que acompanha já, não é só o cobre-leito não, viu? Acompanha os dois porta-travesseiros estampados que a gente está te mostrando. Nós acrescentamos aqui o vermelho liso como sugestão, mas é uma coxa muito simples de você montar, composê, porque você tem vermelho, você tem palha, você tem marrom, você tem um tom meio até esverdeado. Enfim, uma paleta de cores bem interessante para você trabalhar com decoração, tá? Até para trabalhar com tapete, eu digo que é uma coxa fácil, porque você pode ir para o marrom, você pode ir para o palha, até um tapete verde aqui. E até o, por que não, o vermelho, se quiser fazer um quarto realmente bem diferenciado, fica legal. É uma coxa dupla face, então você tem aí na dupla face dela um tom vermelho liso, bem legal também para você se enjoou do estampado, virou, tem uma sugestão completamente mais neutra. Se virar o outro lado do vermelho, o que eu sugiro para você? Pode trabalhar com acessórios, né? Então tira o porta-travesseiro, estampado, trabalha com almofadas, por exemplo, muda completamente. Então não passe de mágica, uma coxa fácil de você lidar. Outra coisa que tem de vantagem nesse cobre-leito é porque é microfibra. Então lavou, a hora que você colocar na máquina, a hora que você tirar da máquina, isso está praticamente quase seco, né? Eu até brinco o seguinte, é um produto que, para Ribeirão Preto, por exemplo, dá para fazer a troca no mesmo dia, né? Porque aqui é tão quente, que você lavou de manhã, tirou da máquina, colocou lá para pendurar, pronto, à noite já está seco. Então assim, além do preço maravilhoso, R$109,90, você tem essa versatilidade e produtos como esse, você só encontra aqui na Bem Bolada. Presidente Vargas 551, 9 de julho, 667, dicas de Natal imperdíveis para você aqui no programa. Fica com a gente, viu? Porque tem muito mais pela frente. Estamos na primavera e as borboletas estão tomando conta da Bem Bolada. E se você quer que elas tomem conta da sua casa também, aqui é o lugar certo. Já mostramos uma opção de estampas de borboleta, 100% algodão, e agora eu estou te mostrando uma opção 100% algodão em malha. É um produto da Altenburg, então um produto de excelente qualidade, top de linha. Você pode ficar tranquila que esse produto vai durar aí, ó, muitos e muitos anos na sua casa. Um produto em malha, então extremamente confortável. Se você quiser vir fazer um test drive aqui nesse produto, está convidado para vir aqui na Bem Bolada, porque ele é extremamente confortável. Então além de enfeitar o seu quarto, você pode se cobrir tranquilamente que você vai ter aí um extremo conforto nesse produto. E, para coordenar esse look aqui, a gente pensou num tapete também, no tom lilás. O lilás é uma cor que faz muito sucesso, as adolescentes gostam muito de lilás. Então um tapete aí para você poder colocar ao lado da sua cama, aqui na Bem Bolada você encontra também. E não se esqueça que aqui na Bem Bolada você pode parcelar suas compras em até seis vezes sem juros no seu cartão. Pode sair de sacola cheia, pode presentear a família inteira e dividir no seu cartão tranquilamente. E eu quero dar uma outra sugestão de composição para esse look que eu mostrei, que é esse tapete aqui, ó, de um por um e meio. Então se você tem um closet na sua casa, se você tem aí um espaço no seu quarto que você usa para se trocar, esse é o tapete ideal para isso. E além de ele ser lindo, de estar numa cor linda, de ser um tamanho ideal, um por um e meio, o preço é o melhor de tudo. Só R$99,90 esse tapete aqui na Bem Bolada. Então tá precisando de um tapete aí para se trocar, para montar seu closet? Chegou! É esse tapete aqui na Bem Bolada. Lembrando que ele tem antiderrapante, tá? Então você pode usar, colocar tranquilamente aí no seu piso que ele não vai escorregar. R$99,90 tapete de um por um e meio só aqui na Bem Bolada. Em época de Natal, todo mundo tá enfeitando a casa para receber os amigos, para receber as famílias, né? Enfim. E você quer impressionar a sogra, quer deixar tudo bem bonito? Vou te dar uma dica. Deixa seu lavabo bem bonito, porque a visita vai no lavabo e vai dizer olha só que casa chique, né? Tem que começar pelo lavabo. Então aqui, dica para lavabo para você já impressionar suas visitas aí com toalhas de excelente qualidade. Ó, é show de bola, uma cor maravilhosa. Eu coloquei duas sugestões. Tem muita toalha de lavabo aqui. A gente teve que elencar essas daqui porque não vai dar para mostrar tudo. Mas olha só a tonalidade desse turquesa da Budmeyer e desse rosa aqui, que é um rosa super suave. Isso vai ficar muito sofisticado aí no seu lavabo. Bom, falando de sofisticação, aí você vai ficar até em dúvida de qual que você vai escolher, né? Porque é uma mais bonita que a outra. Ó, essa coleção aqui, Princess da Budmeyer, também tem um trabalho muito bonito que ele é todinha, a barra dela é todinha bordada. Olha, isso não é aplicação, é feito no próprio felpo da toalha. Então é muito bonito esse trabalho aqui. A gente está te mostrando várias tonalidades também que com certeza vai deixar aí o seu lavabo muito mais sofisticado. E você encontra esses produtos lindos, maravilhosos, sabe aonde? Bem bolada. E é especial de Natal aí pra você. Corre pra cá que tem muita coisa bonita. E já que o assunto é toalha, vamos trocar do lavabo, mas vamos partir pra academia, né? Uma toalha super útil, essa toalha de academia, na verdade, da São Carlos, com felpo, ó, maravilhoso. Deixa eu colocar a mão aqui pra você sentir a textura aí na sua casa, né? Não dá pra você sentir, mas dá pra você confiar no que eu estou dizendo. Bom, o que é legal aqui? O próprio design dessa toalha é muito legal. Vou pegar um aqui pra você ver. O formato, né, na verdade, dessa toalha é bem interessante, porque ele já é próprio pra quem vai fazer. Aqui, ó. Vai correr, vai jogar tênis. Então, isso é um presente legal. Por R$6,90 você agrada. Quer, às vezes, montar um jogo de toalha, por exemplo, ah, vou levar várias cores, porque aí a pessoa vai utilizando de acordo com o look dela do dia, que vai combinar. Por R$6,90 você monta um kit aqui de toalha pra você presentear, principalmente ideias aí pra você presentear nesse Natal, ou até mesmo pra você que gosta de malhar, que gosta de fazer, às vezes, uma atividade física e tá procurando uma toalhinha, ó, exatamente com esse perfil aqui que a São Carlos criou pra você. R$6,90, toalha de academia aqui na Bem Bolada. 1, 2, 3, 4 Música 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 Get up Get up Stay on the scene Get on the scene Like sex